Os integrantes do Conselho Municipal de Trânsito aprovaram a sugestão de mudança do itinerário de algumas linhas no bairro Florestal. A partir do dia 5 de janeiro, a linha que vai da rodoviária para o centro será toda pela Avenida Benjamin Constant e não passará mais pela Rua Olavo Bilac. A intenção é reduzir o tempo de permanência dos passageiros nos ônibus e evitar o serpenteamento dos veículos. Para isso, ocorrerá também modificações nas paradas de ônibus. Novas serão instaladas em frente à Caixa Econômica Federal, aqui do Florestal, e ao Dyer, na Benjamim. Na Avenida Senador Alberto Pasqualini também serão instaladas paradas em frente ao Senac, ao Senai e Escritório da Minuano para atender a demanda dos usuários. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos, o Euclides Rodrigues, o novo serviço segue recomendação de pesquisa, mas vai passar por avaliação.